Um taxista, ele foi morto a tiros na cidade de Itinga. Os atiradores estavam em um lava jato, estavam em um lava jato, e surpreenderam a vítima que foi atingida várias vezes e morreu no hospital. O Fantoni Peço vai repercutir esse caso. Ô Fantoni, já se sabe aí a motivação do crime, amigo? Me comércio diz a polícia de Itinga, e aliás toda a polícia do Nordeste Mineiro, né? Está Itinga, Itaubim, Itaubim, Itinga, Araçuaí. A polícia está mobilizada para localizar os três homens responsáveis por esse crime. Eles foram identificados, mas ainda não foram presos. A situação em começo aconteceu quando a vítima, que é um taxista muito conhecido na cidade de Itinga, estava no lava jato, e em determinado momento chegaram pelo menos duas pessoas, e um dedo, uma dessas pessoas que desembarcaram de uma moto, uma dessas pessoas perguntou, chamou a pessoa pelo nome, é você? É. Aí já sacou a arma e efetuou pelo menos dez disparos. A vítima foi socorrida pela própria polícia militar, pelos próprios militares, que estavam próximos fazendo uma ronda, enquanto os bandidos fugiam. A partir daí, em comércio, a vítima foi levada para a unidade de pronto atendimento em Itinga, transferida para Itaubim, mas, infelizmente, Nicomedes não resistiu e morreu. A polícia está à procura e, agora, a polícia não quis divulgar a possível motivação do crime. Mas as pessoas que atiraram contra o taxista, elas têm envolvimento, Nicomedes, possivelmente, com o comércio de entorpecentes. Então, não se sabe se é essa a possibilidade ou se tem outras possibilidades. Vamos, agora, Nicomedes, aguardar o avanço das investigações, porque esse relatório ainda não está concluído e a polícia também ainda não manifestou detalhes a respeito desse crime na cidade de Itinga, Nicomedes. É, vamos aguardar, né, Fontana, os desdobramentos, né? Que forte, rapaz. É, é.